Imagina uma área totalmente degradada, totalmente desmatada. E você vai ser o responsável por fazer a restauração ou fazer o reflorestamento dessa região. A pergunta que eu faço, se você tivesse que escolher entre começar a plantar plantas de grande porte ou graminhas, qual você escolheria? Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o tio Kekê te explica. Deixa que a gente explica. Fala Gigante, tudo bem com você? Seja bem-vinda à nossa aula de resumo de dinâmica de populações e comunidades, tá galera? Hoje a gente vai falar basicamente sobre sucessão ecológica e a gente vai falar sobre como é que funciona o crescimento populacional. Antes de eu explicar o que eu comecei no vídeo, vou sair da frente para quem gosta de parar esse vídeo, bater aquele velho print maroto. Então a gente vai fazer algumas anotações. Pega a caneta, pega papel. Cara, o que eu falei sempre cai em prova. Sempre fala, uma área que foi desmatada, Amazônia, o Cerrado, muito Amazônia, tá? Amazônia foi desmatada, foi degradada, foi queimada, uma queimada. Quando a gente vai fazer um reflorestamento, quando a gente vai fazer uma restauração de local, a gente não pode já ir colocando a planta de grande porte diretamente, não, a gente tem que seguir algumas etapas. E essas etapas é o que a gente chama de sucessão ecológica, tá galera? Cuidado. Então, mais ou menos, é como, Kennedy? É assim, uma planta que ela estava lá de grande porte, ela demorou anos para chegar naquele estágio. Ela tem que ter determinada umidade, ela tem que ter determinada sombra. Então tem plantas que elas precisam estar perto de outra planta de grande porte. Então, antes disso, você precisa preparar o solo, você precisa ter uma quantidade de vegetação rasteira. Por isso que sempre a gente vai começar com vegetações que toleram muito a luz, para começar a se adaptar no solo, melhorar o solo, reter umidade, principalmente um solo que foi queimado. Então a gente começa, o que a gente fala? Que a gente começa com vegetação pioneira. Então sempre você vai escolher a vegetação pioneira em prova. E quem é a pioneira, Kennedy? Dá uma olhada para cá. A sucessão ecológica, basicamente, ela pode ser dividida em três etapas. Mas na verdade, galera, não são três etapas, né? Porque na etapa intermediária, são milhares de etapas. Como assim, Kennedy? A primeira etapa, a gente chama de comunidade, porque já que isso aqui é uma dinâmica de comunidade, né? A comunidade, lembrando, conjunto de espécies diferentes. Pioneira, também chamada de excese. A intermediária, ela é formada por várias intermediárias. É chamada de séries. A gente mostra uma aqui para ficar didático. Mas na verdade, as séries são várias etapas, tá? Exemplo, são cinco, seis, sete, oito, só nos séries, beleza? E pode chegar ou não na etapa final, que a gente chama de clímax, que é a etapa de equilíbrio, tá, galera? Qual é a característica da excesse? Depende. A gente pode dividir em prova, toma cuidado. A sucessão ecológica, que a gente chama de primária, e a sucessão ecológica, a gente chama de secundária. O que é a primária, Kennedy? Que é o que caía muito, a primária caía muito em vestibulares antigos. Se você for pegar questões antigas para resolver, você vai ver muito a primária. Era um grande exemplo de sucessão ecológica. Vestibulares mais recentes, ele vai estar falando muito da secundária. O que é a primária? A primária, ela acontece num local que nunca foi antes habitado. Então, um local rochas duas, dunas. Então, um local onde nunca, uma ilha vulcânica. Então, exemplo, como assim, Kennedy? Um vulcão lá no oceano, entrou a erupção e formou lá uma ilha. Ou seja, aquela comunidade vai surgir do nada. Um local nunca habitado. Qual é o nome que a gente dá? Em prova primária. É claro que o crescimento nessa sucessão, já que vai começar num local que nunca existiu nada, é mais lento. Olha ali, mais lento. A secundária, que é o que está caindo mais em prova, é uma sucessão que vai cair num local que já foi habitado. Exemplo, Amazônia. Um pedaço da Amazônia que sofreu uma queimada. Vai ter que começar de novo do zero. Coitado. É secundário. Um local que foi desmatado. É o quê? É secundário. Um local que sofreu um tsunami. É secundário. Um local que sofreu uma erupção vulcânica. É o quê? É secundário. Então, secundário é um local que já foi habitado. E é claro que, se o local já foi habitado, possivelmente o solo já tem. Mesmo que foi queimado, está escroto, beleza. Mas ele já está melhor do que a primária, que começou do zero, né, galera? Então, não esquece. Secundária é um local que já foi habitado. Deixa eu começar mostrando para vocês aqui como seria a primária. A primária, basicamente, começa com a excésica, é a pioneira. A gente diz que começa num solo aqui, olha. Basicamente, só tem rochas. Então, eu não tenho como ter uma vegetação aqui no começo que sobreviva com raízes para absorver a água do solo. A gente tem que ter seres onde eles têm que tirar a umidade do ar. Quem são esses seres, principalmente, que caem em prova? São os líquens. Líquens. Líquen é uma associação, que a gente vai ver depois, entre fungo e alga, tá? Fungo e alga. São os líquens. E eles, basicamente, conseguem retirar a umidade do ar. O que eles vão fazer, galera? Eles vão retirar a umidade do ar, vão começar a pegar essas rochas, vão começar a degradar essas rochas, e vão começar a preparar o solo para futuras plantas, como as gramíneas. Aí surge uma gramínea. A gramínea vai surgir primeiro espaçada, para não competir por água. E a gramínea também vai ajudar o solo. Por que ela vai ajudar o solo? Porque ela vai reter nutrientes, ela vai reter umidade, então ela vai deixar a umidade no solo, que isso já prepara o solo para um arbusto, que isso já vai preparar um solo para uma planta de grande porte. Deu para entender? Porque, né, de tudo bem, eu entendi que na primária tem que ser assim, mas na secundária também? Também, galera. Porque se um local foi devastado, foi desmatado, a gente tem que começar, claro que, em uma sucessão secundária, não vai começar daqui de rochas. O solo vai começar basicamente de graminhas. A gente diz que a característica de vegetação pioneira, comunidade pioneira aqui, são vegetações que são muito tolerantes à luz. Então, exemplo, um local que foi desmatado, por exemplo, você não vai colocar uma planta que vivia na sombra, coitada, ela vai morrer. Você vai colocar uma planta ou um vegetal que é tolerante à luz. Você não vai colocar também um animal, coitado, que vivia escondido na árvore. Não. Você vai colocar um animal, exemplo, um calango, que estava acostumado a viver no sol lá. Ah, eu posso pegar sol. Então, a gente diz que os pioneiros, eles têm que ser tolerantes à luz. Como eu quero que cresça rápido, a gente diz que tem um crescimento rápido. Anota isso aí, tá, galera? Vai ter exercício para você resolver. A gente diz que tem uma reprodução precoce, porque eu tenho que me reproduzir rápido. Eu tenho, e a gente diz que tem um alto potencial biótico. O que é isso, Kennedy? Pote biótico. Alto potencial biótico. Se você quiser anotar, o que é potencial biótico? É capacidade de crescimento. Capacidade de crescimento alta. Tem que crescer muito, galera. Isso é o que a gente chama na pioneira. Aí essa pioneira vai, vai crescendo, vegetação que cresce rápido. Aí vai formar um arbusto. Pode ter até uma árvore de grande porte. Não tem problema, tá? É intermediário. Ela está na transição. Tem algumas séries que podem estar próximas da SESI, pode ter algumas séries que estão próximas do clímax. O que é o clímax? Deixa eu anotar aqui. Se cair em prova. O clímax, o grande exemplo é a Amazônia, tá, galera? O clímax é quando a gente chega na estabilidade. Tudo que produz é consumido. A gente diz que a vegetação pioneira, aqui no começo, a fotossíntese, olha o F aqui, é maior que a respiração. Ou seja, a planta, ela consegue produzir mais do que ela gasta. Tá? Não quer dizer que ela vá produzir mais que uma planta de grande porte. Não. É que uma planta de grande porte, ela produz muito, mas ela consome muito. Por isso que aqui, nessa região, a gente diz que a fotossíntese é igual à respiração. Não esquece. Por isso que vem aquele papo, que a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo. Primeiro, galera, já vim em prova dizendo que é, já vim em prova dizendo que não é. Mas já vim em prova dizendo que não é, em que sentido? Porque antigamente, eles davam o conceito de pulmão de forma errada. Porque falavam assim, Amazônia é o pulmão do mundo. Antigamente falavam, porque ela é grande produtora de oxigênio no mundo. Primeiro, pulmão não produz oxigênio. Tá? Não produz. Então, Amazônia, no sentido de produzir a maior parte do oxigênio que nós respiramos, tá errado. São as algas. Algas, mas porque ela que produz mais oxigênio? Não. É porque a alga, ela produz uma determinada quantidade e consome pouco. Então, deixa o resto. A Amazônia, até que ela produz muito, mas ela consome muito também. Mas eu já vi outra prova dizendo que a Amazônia poderia ser um pulmão, sim. Porque qual é a função do pulmão? Então, pegar o oxigênio, tá? E liberar o gás carbônico. Essa função do pulmão é a respiração. E a Amazônia faz isso. Mas ela pode fazer isso, mas ela não é o grande disponível de oxigênio pra gente, ou quem libera grande quantidade de oxigênio. Acho que deu pra entender, né? Não é ela que libera grande quantidade, porque tudo que ela produz, ela consome. Isso é característica de clímax. Pode cair em prova esse termo homeostase, com H. Homeostase. Homeostase quer dizer estabilidade. A gente diz que quando chega nesse estágio aqui, a gente já tem um crescimento mais lento, são plantas que crescem, né? Porque, cara, já chegou na estabilidade. Eu não preciso ter aquela corrida. Ah, eu preciso crescer rápido. Não. Eu não preciso ter um crescimento precoce, uma reprodução precoce, um crescimento rápido. Eu tenho uma reprodução tardia. Eu tenho um crescimento lento. Então, numa estratégia, se cair em prova, de um reflorestamento, você vai escolher as pioneiras. Quem é tolerante à luz, reprodução precoce, crescimento rápido, potencial biótico alto, ou seja, capacidade de crescimento. Não esquece. Enquanto que aqui não. É lento. Potencial biótico bem pequeno, tá? Outra coisinha, galera. Eu falei pra vocês, lá na aula anterior, por isso que é importante a gente seguir as sequências. A aula anterior, a gente falou sobre produtividade primária. E eu falei pra vocês o que é o PPB. É a produtividade primária bruta. É o que a planta produz na fotossíntese, tá? Só que a planta, lembra, ela produz tanto, consome, e o PPL é o líquido pra ela. Olha que interessante, galera. Olha a viagem. Tem professor que monta tabela pra mostrar o que que aumenta e o que diminui ao longo de uma sucessão ecológica. Não precisa fazer isso. Porque a partir de hoje você vai dizer que aumenta quase tudo, com exceção de uma coisa. É mais fácil a gente lembrar assim. A gente diz que ao longo da sucessão ecológica, o que que você acha? Taxa de fotossíntese. Aumenta. Então, se cair em prova, olha que ao longo de uma sucessão, o que é a taxa de fotossíntese? É o PPB. É a produtividade primária bruta. Quem quiser anotar não assistiu a aula passada, PPB é o bruto, que é a planta produz na fotossíntese. É claro que vai aumentar. Ó, é claro que uma árvore de grande porte vai ter mais. Respiração. É claro que aqui eu vou respirar mais. Aumenta. Complexidade em nicho ecológico. Aumenta. Biodiversidade. Aumenta. Biomassa, que é a massa orgânica. Aumenta. Vai ter uma coisa que vai diminuir. O que é? É o líquido. Como assim, Kennedy? Olha a viagem aqui, galera. A gente diz que a Amazônia ela pode produzir fotossíntese até muito. Olha aqui. Bora imaginar aqui um exemplo pra vocês. PPB. Bora imaginar que a Amazônia produz mil. Só um exemplo, tá, galera? Ela produz mil lá de biomassa. Só que na hora dela consumir, ela vai consumir na respiração mil. Então ela produz mil, consome mil. Logo, quanto vai ser o PPL dela? Vai ser zero. Então a gente diz que ao longo de uma sucessão ecológica, a única coisa que diminui, olha aqui, é o líquido. Por quê, Kennedy? O que vai acontecer aqui no pioneiro? Dá uma olhada aqui no pioneiro. No pioneiro, a gente diz que uma vegetação pioneira não é que ela produz mais que a Amazônia, mas ela produz, exemplo, 100. Bora colocar 100? 100. Aqui era mil. Aqui era 100. Só que na hora dela consumir, ela vai consumir 10. ou seja, consome pouco. 100 menos 10, se você ainda contar, vai dar quanto? Vai dar 90. Então aqui o PPL vai ser maior porque aqui esses vegetais, esses líquens aqui, eles produzem pouco, podem produzir, mas eles consomem bem pouco também. Por isso que eles vão ter um PPL, ou seja, um líquido maior, tá galera? Então ao longo de uma sucessão ecológica, biomassa aumenta, respiração aumenta, PPB aumenta, só o PPL basicamente vai diminuir. Beleza? Não esquece dessa parada, tá? Outra coisinha, o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico, ele mostra a capacidade de crescimento de uma população. E olha como eu posso dizer, galera, o crescimento, a capacidade de crescimento de uma população, ela é exponencial. Olha aqui, olha, toda a população, ela tem uma capacidade de crescimento exponencial, absurda. É o que a gente chama de potencial biótico, é uma capacidade de crescimento absurda. É claro que, como eu falei pra vocês, a pioneira, ela tem um potencial biótico bem maior daqui do que do clímax, tudo bem. Mas, não é o gráfico real. Esse gráfico aqui, a gente pode até misturar com a evolução. O Darwin, ao viajar, por que eu tô falando isso? Eu tô viajando, Kennedy? Não, porque eu já vi em prova. O Darwin, ao viajar pelo mundo lá, tudo mais, ele percebeu que as populações e até os animais vegetais, eles têm a capacidade de crescimento alto. Mas, na hora da gente montar um gráfico, uma curva de crescimento, o crescimento real é esse aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Olha, a setinha bem aqui, vai crescendo, 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 e depois tende a estabilidade. Em provas, pode cair, prova antiga principalmente, pode cair que o crescimento é assim, olha, vai, 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 e depois fica reto. Só que seria uma estabilidade estática, que não é o real. A estabilidade real é crescer, 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 e depois ter pequenas flutuações. Isso é estabilidade dinâmica, porque eu tô na estabilidade, mas eu tenho pequena flutuação. De novo, galera, pode cair esse gráfico em prova, que vai cair, eu vou colocar exercício pra vocês. O que é essa curva bem aqui, que tá exponencial? É o potencial biótico, é a capacidade que uma população tem de crescer. Mas, qual é a curva real? O crescimento real? Esse aqui, olha, onde uma população cresce, mas ela tem um limite pra crescer, e ela depois, ela chega à estabilidade, ela tem flutuações. Pergunta, qual o nome desse limite aqui que uma população tem de crescer? Carga biótica máxima. O que é a carga biótica máxima? É o limite que a população tem de crescer. Agora, Kennedy, por que ela chega nesse limite? Aí que ele vai te perguntar em prova. Sabe o que tá entre esses dois gráficos, entre o potencial biótico e o crescimento real? A resistência do meio. Kennedy, se não tivesse a predação, se não tivesse a competição, isso é resistência, tá? Se não tivesse a, quem mais? O parasitismo, se não tivesse a seleção natural, todas as populações, elas iam crescer absurdamente. Como existe o parasitismo, a competição e tudo mais, ou seja, a resistência do meio, o gráfico real, esse aqui. ele pode te perguntar em prova, quando uma população, ela não tem resistência, não tem predação, ou uma população hipotética, se ela não tivesse uma resistência, não existisse a seleção natural, qual seria o gráfico? Seria esse aqui. Qual seria o gráfico com resistência ambiental, com predação, com lalala, blalala, seria esse aqui, tá? Ou ele pode perguntar, onde está a resistência ambiental? Onde está no gráfico a predação e tudo mais? Está entre esses dois gráficos, ou seja, aqui no meio, tá? É o que a gente chama de resistência ambiental. Tudo bem? Galera, era isso que eu queria passar para vocês, para a gente não se alongar muito na aula, espero que vocês já façam exercício, e não esquece de assistir as aulas na sequência, que sempre a gente vai enriquecendo o nosso vocabulário, sempre eu vou vendo mais coisas vestibulares, e o meu objetivo aqui é você chegar e detonar, e acertar coisas que estão na prova, tá? Então fica comigo, que vai ser sucesso. Eu aguardo você na próxima aula, beijão galera, tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, não esquece que você ajuda muito o meu trabalho, deixando uma curtida aqui embaixo, ou comentando nesse vídeo, apenas gostei. Não esquece também de pegar o link desse vídeo, e indicar para o amigo, ou colocá-la no grupo da tua escola. Se você está se preparando para o vestibular, para o Enem, quer aulas completas e material, não esquece também de conhecer a minha plataforma, que eu vou deixar aqui do lado, que é o Bill Explica, galera. Eu vou deixar você com o próximo vídeo, porque sempre que você precisar, o tio Kekê te explica.